Agora como membro de pleno direito da NATO, a Suécia está pela primeira vez a participar em exercícios militares conjuntos da Aliança Atlântica. As tropas suecas participam nos Baltops, exercícios militares no Bar Báltico, que ganharam importância com a invasão em larga escala da Ucrânia por parte da Rússia. Os exercícios incluem desminagem marítima, detecção de submarinos e desembarques. Neles participam 9 mil militares de 20 países. Os exercícios envolvem o Exército, a Marinha e a Força Aérea têm lugar no Mar Báltico e nos territórios da Suécia, incluindo a Ilha da Gotlândia, Lituânia, Polónia e Alemanha. Obrigado. Obrigado.